São João chegou, vamos soltar palitinho com minha filha Valdênia e com meu filho Sandro. Posso bora, Sandro? Oxe, não soltar palitinho esse ano não, ó. A bomba aí, a caseira que eu fiz. Soltar essa aí, pô. Oxe, bora, vamos agora. Mas não, Sandro, isso é muito perigoso. Nosso primo morreu assim, Sandro. Tu vai soltar essa bomba aonde? Isso é perigoso soltar fogo desse tamanho. Vamos soltar palitinho com a gente, como a gente sempre fez. Sandro, meu irmão, isso aqui que é bom, ó. Nós vamos pipocar isso aqui lá embaixo, mas tem que ficar uns 20 metros de distância, velho. Vamos soltar isso aonde? Vamos soltar isso aonde? Essa é a casa aí, ó. A gente vai detonar ali. Essa bomba caseira é muito grande, é muito perigosa mesmo. Ó, Sandro, meu irmãozinho, não vá não. Fica com a gente, com o meu pai. Eu vou sim, doida. Oxe, eu tenho 30 anos, eu não preciso ter uma bomba dessa não. Eu vou soltar agora, olha. Bora, 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 pega aí, ó. Pega aí, bora. Bora, bora, bora. Vai não, Sandro! Pai, irmã, leva pro hospital. Eu fui o que pude. Vai morrer logo, logo. Eu fui o que pude. A gente correu, disse ele corre, Sandro. Ele ficou 10 metros perto da bomba. Aí, ó, o que deu? Ó, não tem nada a ser feito mais, não. Não sei nem como ele tá vivo aqui ainda, velho. Pai, irmã. Me acuda. Olha o meu nariz caindo, né? Pai! 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 Até meu pai foi doido. Pai, fala comigo, pai. Acorda, véi. Acorda, véi. Acorda! Como é que tu faz uma brincadeira dessa de mau gosto, Sandro? E agora eu acho que a gente perdeu nosso pai. Tô ficando louco, ué. Ele só desmaiou. Não foi, pai? Pai, acorda, pai. Não está com nossa senhora, não, pai. Quem acabou que o seu jogo foi tu, Sandro? Com essa brincadeira de mau gosto, meu irmão? Tu matou teu pai! De mau gosto o quê? Vocês não inventaram? Quem inventou isso aí foi tu, pô. Aí só falou pra soltar as bombas. Foi você, rapaz. Aí tu mandasse teu pai agora, e aí? Brincadeira de mau gosto da justiça, meu irmão. São João chegou. Vou soltar palitinho com minha filha Valdênia e com meu filho Sandro. Volta embora, Sandro. Oxe, não soltar palitinho esse ano, não, ó. A bomba aí, a caseira que eu fiz. Soltar essa aí, pô. Oxe, bora, vamo agora. Mas não, Sandro, isso é muito perigoso. Nosso primo morreu assim, Sandro. Tu vai soltar essa bomba aonde? Isso é perigoso soltar fogo desse tamanho. Vamos soltar palitinho com a gente, como a gente sempre fez. Sandro, meu irmão, isso aqui que é bom. Nós vamos pipocar isso aqui lá embaixo. Mas tem que ficar uns 20 metros de distância, velho. Vamos soltar isso aonde? Oi, Sandro, isso aí vai soltar em qualquer casaria. A gente vai detonar ali. Essa bomba caseira é muito grande, é muito perigosa, amigo. Ô, Sandro, meu irmãozinho, não vá não. Fica com a gente, com eu, pai. Eu vou sim, doida. Oxe, eu tenho 30 anos, eu não preciso ter uma bomba dessa, não. Eu vou soltar agora, olha. Bora, 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 pega aí, ó. Pega aí, bora. Bora, bora, bora. Vai não, Sandro! Vai, irmã, leva pro hospital. Eu fiz o que pude. Vai morrer logo, logo. Eu fiz o que pude. A gente correu, eu disse, ele corre, Sandro. Ele ficou 10 metros perto da bomba. Aí, ó, que deu. Ó, terá de ser feito mais, não. Eu não sei nem como ele tá vivo aqui ainda, velho. Pai, irmã! Me acuda! Vai mandar ele cair, não é? Pai! 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 Maté meu pai e foi doido. Pai, fala comigo, pai! Acorda, véi! Acorda, véi! Acorda! Como é que tu faz uma brincadeira dessa de mau gosto, Sandro? E agora eu acho que a gente perdeu nosso pai. Tô ficando louco, é? Ele só desmaiou. Não foi, pai? Pai! Acorde, pai! Não está com noção, João, não, pai? Pai! Quem acabou que o seu João foi tu, Sandro? Com essa brincadeira de mau gosto, meu irmão? Tu matou teu pai! De mau gosto o quê? Vocês não inventaram? Foi... Quem inventou esse aí foi tu, pô! Aí só falou pra soltar as bombas. Foi pra terra, pai! Aí tu mandasse teu pai agora, e aí? Brincadeira de mau gosto da justiça, meu irmão!